Os dados são referentes até o mês de outubro. No entanto, o indicativo não é nada promissor para os primeiros meses de 2021. Além do aumento de pessoas à procura de emprego, houve alta de 2,8% na população ocupada, que chegou a 84 milhões de pessoas. Esse crescimento está ligado a quatro dos dez grupos observados na pesquisa. A agricultura e pecuária com 3,8%, indústria 3%, construção 10,7% e comércio 4,4%. Segundo o levantamento da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a maior parte do aumento no número de ocupantes veio do trabalho informal, que somos profissionais sem carteira assinada ou sem CNPJ. O acréscimo foi de 9% em relação ao trimestre anterior. Com isso, a taxa de informalidade chegou a 38% da população ocupada, o que representa 32,7 milhões de trabalhadores informais no país.